Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Na busca por uma melhor qualidade na formação de médicos no país, a partir de agosto deste ano, os estudantes de medicina serão avaliados a cada dois anos pelo Ministério da Educação. A repórter Paola Diorti tem os detalhes. É, Roberto, a avaliação nacional seriada dos estudantes de medicina ANACEM vai ser aplicada no segundo, quarto e sexto anos do curso. O objetivo é fazer um monitoramento progressivo dos cursos de medicina no Brasil. A avaliação do segundo e do quarto ano vai servir para identificar os pontos fortes e as dificuldades dos alunos. Já a avaliação do sexto ano vai seguir o modelo do Revalida e os alunos devem fazer uma nota mínima para poder se formar. E o Ministério da Educação também deu início hoje à Semana da Família na Escola. O objetivo desta semana é mobilizar famílias e comunidades escolares no combate ao mosquito Aedes aegypti. A ação acontece nos 223 municípios considerados prioritários no combate ao mosquito. Roberto? E falando nisso, nós teremos essa semana, Paola, mais uma mobilização nas escolas de todo o país contra o Aedes aegypti. É isso mesmo, Roberto. Essa mobilização vai acontecer nos 223 municípios considerados prioritários. E o objetivo dela é mobilizar as famílias e as comunidades escolares no combate ao mosquito. Obrigado, Paola, pelas informações. Acesso à terra com assistência técnica e crédito. A presidenta Dilma Rousseff assinou decretos destinando 55 mil hectares de terra para a reforma agrária e comunidades quilombolas. A ideia é fortalecer o desenvolvimento rural no país. Desde 2011, já foram assentadas mais de 134 mil famílias e criados 592 assentamentos. Um reconhecimento histórico. A presidenta Dilma Rousseff assinou no Palácio do Planalto 5 decretos que regularizam 24 mil e 500 hectares em 5 estados, beneficiando 831 famílias quilombolas. Aí dá uma concretude de um elemento fundamental da sua luta, que é, dentre outros elementos, dentre outras variáveis, é a luta pela propriedade da terra. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos ainda anunciou o terceiro edital do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A CEPIR disponibilizará recursos no valor de 4.576.713 reais. Além das ações voltadas para comunidades quilombolas, a reforma agrária também foi reforçada. A presidenta Dilma Rousseff assinou 21 decretos que desapropriam 35 mil e 500 hectares em 14 estados. Mais um passo na construção de um Brasil mais justo, mais igual, mas também muito mais rico. Para marcar a cerimônia, uma cesta básica produzida em assentamentos da reforma agrária foi doada à presidenta Dilma Rousseff pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa assinatura desse decreto nos dá e nos enche de esperança de que a reforma agrária no seu governo, na administração do Patruz, vai avançar aos passos largos. Nós estabelecemos uma força-tarefa, uma sala de situação que vem trabalhando todos os dias com muita determinação para vencermos juntos os desafios e avançarmos nesta opção estratégica que fizemos de assentarmos estas pessoas e famílias. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a terra é o primeiro passo da reforma agrária. Esses decretos representam mais que o acesso à terra. Representam também o esforço do Estado brasileiro, mesmo numa conjuntura de dificuldades, de resgatar a dívida que tem com os descendentes das populações africanas que foram escravizadas. Pela quarta semana seguida, o mercado baixou a estimativa de inflação. A previsão dos analistas para o IPCA deste ano passou de 7,31% para 7,28%. As informações apuradas na semana passada foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central e constam no relatório de mercado da instituição, o boletim FOX. O levantamento foi feito com mais de 100 instituições financeiras. Para 2017, a estimativa dos economistas para a inflação permaneceu estável em 6%, exatamente no teto da meta do governo para o período. E no fim de semana, a Advocacia Geral da União divulgou nota em que defende a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista, isto é, contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de fantasiosos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que pedirá ao Ministério da Justiça a abertura da investigação e informa que advogados particulares da presidenta Dilma também estudam medidas para ressarcimento dos danos morais. A Advocacia Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff, cometido pela revista Isto É, em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a lei de direito de resposta para garantir, junto ao Poder Judiciário, o mesmo espaço dado pela revista, a difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. Estas foram as informações do Poder Executivo Federal. Nós voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.